Você quer saber como aumentar sua imunidade e se proteger contra doenças, vírus e bactérias? Nesse vídeo eu vou te dizer exatamente o que você deve fazer para turbinar seu sistema imunológico. Olá, bem-vindo ao meu canal, doutora Ingrid Serafim. Um canal sobre saúde feito especialmente para você e que vai te ajudar a mudar sua vida. Toda semana tem conteúdos diferentes por aqui, você tem que ficar ligado. Imunidade. O que é isso? É a defesa do nosso corpo, também conhecido como sistema imunológico. Sempre que entramos em contato com um vírus, uma bactéria ou alguma substância tóxica, o nosso sistema imunológico é ativado para nos defender. Mas essa defesa só acontece de maneira efetiva se o nosso sistema imune estiver bem e saudável. Por exemplo, não existem remédios para combater os vírus. Então, a única maneira de nos defendermos de vírus é através da nossa própria imunidade. Existem maneiras de nós aumentarmos a nossa imunidade. Maneiras que dependem de nós mesmos e dos nossos hábitos. Então, pegue a caneta e papel e anota todas essas recomendações. Primeiro, entendo uma coisa. Quanto mais saudável o seu corpo é, melhor é o seu sistema imunológico. Portanto, você deve aumentar a ingestão de frutas e verduras. Investir em frutas nesse período de muitas gripes, resfriados e de coronavírus é crucial. Principalmente as frutas ricas em vitamina C, como a laranja, acerola, goiaba, kiwi, limão e frutas vermelhas. Três porções de frutas ao longo do dia vai deixar seus níveis de vitamina C sempre alto no corpo. Você pode também aumentar seus níveis de vitamina C através da suplementação em cápsulas. 500 miligramas três vezes ao dia. Outra forma de dar um boom na sua imunidade é através de limão e extrato de própolis. Você pode começar o seu dia com um shot de um copo de água, mais um limão espremido e 25 gotas de extrato de própolis. Pode também, ao longo do dia, fazer suco de limão e acrescentar as 25 gotas de própolis três vezes ao dia. Você não precisa fazer esse shot sempre, mas principalmente agora nesse período mais crítico, em torno dos próximos 60 dias. É fundamental cuidar também da saúde do intestino, que é onde está também boa parte da nossa imunidade, através do uso de probióticos ou em cápsulas ou através do kefi e da kombucha. É importantíssimo também estar com os níveis de selênio em níveis ótimos no sangue, pois ele é fundamental para a imunidade. Você consegue bons níveis de selênio comendo duas caixinhas do Pará por dia. Caso você seja alérgico, você deve suplementar selênio em cápsulas de 200 microgramas ao dia. Uma curiosidade interessante é que na China, onde acontecem os maiores surtos e formas graves de viroses, como o coronavírus, é uma região conhecida como cinturão da deficiência de selênio. Portanto, isso é uma questão de saúde pública mesmo, informar a população sobre a necessidade de ter bons níveis de selênio. Outra forma de turbinar seu sistema imune é através da ingestão de alho. Nossos avós já nos davam essa recomendação há muito tempo, quando a gente ficava gripado na infância. E realmente é de comprovação científica as propriedades do alho no nosso sistema imunológico. Outra maneira muito efetiva de aumentar a imunidade é através da vitamina D. Ter bons níveis de vitamina D no sangue, pelo menos acima de 50, é fundamental para proteger o nosso corpo. Portanto, suplementar a vitamina D entre 5.000 a 10.000 Ui por dia é fundamental. E para as crianças deve ser feita uma conta. 200 Ui multiplicado pelo peso é o ideal para suplementar de vitamina ao dia. Exemplo, uma criança que pesa 20 quilos, 200 vezes 20 vai dar 4.000 Ui de vitamina D ao dia. Outra suplementação importantíssima para melhorar a imunidade é o Zin. O ideal é suplementar de 25 miligramas duas vezes ao dia nesse período de crise. E se for criança, metade da dose. E mais uma suplementação importante é através da N-acetilcisteína, também conhecida como NAC. Os poderes dela de melhorar a imunidade é porque ela aumenta os níveis de glutationa no sangue, que é um poderoso antioxidante. Você consegue a N-acetilcisteína em farmácias de manipulação, em lojas de suplementos e também nas farmácias comuns. O ideal nesse período é usar 600 miligramas três vezes ao dia. Eu falei para vocês que quanto mais saudável o seu corpo estiver, mais a sua imunidade vai estar melhor. Portanto, a atividade física vai ajudar muito. Dormir cedo, ou seja, ter um sono reparador. E se você sofre de insônia, pode introduzir o óleo essencial de lavanda, duas gotinhas, esfregar na palma da mão e inalar antes de dormir. Vai ajudar na qualidade do seu sono. Gente, e nada de pânico. Nada de aderir a essa onda de histeria coletiva. Protejam-se do contágio, mas invistam no reforço da sua imunidade. Pois é ela que vai garantir que você tenha apenas sintomas de um resfriado. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe para o maior número de pessoas. É questão de saúde pública todas essas informações. E não se esqueça de apertar aqui no botão inscreva-se e ficar por dentro de todos esses vídeos bacanas. Veja aqui embaixo também do vídeo os meus materiais sobre saúde. E até a próxima! E até a próxima!